Hoje é o dia da gente testar o Skill Up Guide que veio com o Shinobi Shadow. Ele tem um combo de equilíbrio aqui bem curioso, a gente vai utilizar o 360 e o Taper. Um combo que vai dar muita movimentação pro Shinobi Shadow, mas eu não sei se ele vai aguentar tão bem assim. Vamos colocar ele contra um deck 3-on-3 pra ver como ele se sai. O primeiro oponente é um que eu tô testando aí essa semana, vamos de Wizard Rod 960 Dot. Wizard Rod, esse que tem uma estabilidade muito boa. Shinobi Shadow ao ataque, consegue acelerar bem. Não tem tanto peso assim pras investidas como a gente já conferiu em vídeos de teste quando o Shinobi Shadow tá em ataque. Ele leva um recuo grande, perde o seu padrão de movimento aí e vamos ver se ele vai conseguir tirar a resistência do Wizard Rod. Difícil, hein? 1x0 pro nosso Wizard Rod. De novo, esse Wizard Rod, cara, ele é muito, muito bom. Na resistência, ó, levou um impacto bom ali, quase foi pra overfinish. Shinobi Shadow um pouquinho descontrolado, ele é muito leve, então ele sobe facilmente em cima do trilho da Extreme Line e por isso não consegue encaixar muito bem. Na resistência, de novo, vai ser um problema pra ele. 2x0 pro Wizard Rod? Exatamente, 2x0. Mesmo assim, é muito divertido testar essas sugestões de combo da Takara Tomy. Olha o contra-ataque do Wizard Rod, que lindo! Shinobi Shadow aguenta muito bem ali as investidas, é claro. Mas, de novo, o problema dele vai ser na resistência e na estabilidade que parece faltar um pouco nesse combo. Já o Wizard Rod, super estável ali no centro da arena, marca o seu terceiro ponto, 3x0. Não deixa de ser um combo curioso, vale o teste. Divertido pra caramba, faz uma investida boa ali pra cima do Wizard Rod. Mais investidas interessantes, mas, de novo, a falta de peso do Shinobi Shadow fazem com que ele não consiga mandar o Wizard Rod tão longe. E também a Dot freando bastante o Wizard Rod ali, pra que ele não saia tão facilmente do centro da arena, vencendo a batalha. O segundo combo vai ser o Cobalt Dragon 560 Rush. Combo esse que tenho gostado bastante de utilizar com o Cobalt Dragon. Bate muito forte, é muito pesado, pode ser um problema pro Shinobi Shadow, exatamente. 2x0 com esse overfinish lindo que ele consegue aqui. A versatilidade da Rush é muito interessante, né? Ó, Shinobi Shadow vai pro ataque, Cobalt Dragon tenta um contra-ataque, não consegue o extreme ou over que ele buscou ali. De novo, vai parecer agora que fica pra resistência e é um ponto pro Shinobi Shadow aguenta bem os impactos de um atacante. Interessante isso aqui, tá 2x1. Ok, lançamento perigoso ali pro Shinobi Shadow. Dragon vai pra cima, quase consegue um extreme finish, seria lindo se tivesse conseguido. Os uppers ali entraram em ação muito bem. Os dois agora mais pra resistência, o Dragon tá com pequenos problemas agora, hein? Porque Taper tem um pouco mais de resistência mesmo, o Shinobi Shadow defendeu muito bem e empata, tá 2x2. Performance, muito boa. De novo, quase um extreme finish. Agora pra over de novo, parece que Dragon só tava querendo brincar um pouco, mas no fim não teve jeito. E foi uma vitória esmagadora pra cima do Shinobi Shadow. Muito boa performance. Por fim, é um combo que eu quero testar, que foi sugerido pelo Beyblade Genki, inclusive. Vamos de Shinobi Shadow aqui com o combo que a gente tá testando contra o Unicorn Sting, o 160 Hexa. Fiquei sabendo que é bom, vamos ver. O Unicorn Sting tem uma defesa boa. O 160 permite uma movimentação boa. Shinobi Shadow vai ao ataque. Mas o contra-ataque aí do Unicorn Sting utilizando a estrutura do Hexa também é muito interessante. Ele consegue de fato se estabilizar completamente no centro da arena enquanto o Shinobi Shadow tá ali perdido. O problema é que o Hexa tem menos resistência do que a Taper. Será que a gente vai ver uma vitória por Stoll? Por mais estranho que isso seja. Vai ser muito foda ver uma batalha por Stoll. Mas eu acho difícil. Os dois parecem ter uma rotação fraca, mas o Shinobi Shadow tem menos peso. Talvez isso influencie aí no resultado. Ihhh, parece que o Unicorn Sting começa a cair. E vitória do Shinobi Shadow. Não foi exatamente por Stoll, mas 1x0. A movimentação do Unicorn Sting é bem interessante, né? Shinobi Shadow parte ali pra um ataque de Extreme Dash. Não é muito eficiente. Agora sim, olha o contra-ataque do Unicorn Sting. Quase leva um over, mas vai ser na resistência de novo. E aí nós temos 2x0 pro Shinobi Shadow. Ih, rapaz. Será que esse combo do Unicorn Sting não é tão incrível assim? Ele é divertido, de fato. Shinobi Shadow ao ataque. Outro ataque bonito. E leva um burst. Entra 2x2. O jogo ainda não acabou. Tudo empatado. Interessante a investida que o Unicorn Sting deu aqui pra cima do Shinobi Shadow. Over, burst, extreme. Qualquer coisa pode definir essa batalha. O Unicorn Sting muito focado em atacar, mas o Unicorn Sting consegue se ricochetear muito bem. E consegue um padrão de movimento interessante graças à Extreme Line pra voltar pro centro da arena e permanecer girando um pouquinho mais. Vamos ver se vai ser o mesmo resultado daquele round que a gente teve por resistência. Porque Taper tem mais resistência do que a Hexa. E vai ser o terceiro ponto... Acredito que do Shinobi Shadow, hein? 3x2. Quando o jogo tá quase acabando, o Taper acaba tendo um pouco mais de resistência mesmo graças à sua estrutura. Shinobi Shadow vai ao ataque. Agora com um padrão um pouco mais ofensivo e não tão de stall como a gente viu nos últimos rounds, mas pode ser um problema pra ele. Pode rolar um empate? Exatamente. 3x3. Batalha mais empatada do que esperava, como de costume eu gosto desse tipo de batalha. Vai o Shinobi Shadow. Ele não consegue acertar o primeiro Extreme Dash ali, o que é um problema. Faz ele se perder um pouco, perder um pouco de resistência também. Mas tudo bem. A gente segue aqui com algumas investidas do Shinobi Shadow que podem cansar o Unicorn Sting, mas... Não vai dar, cara. O Shinobi Shadow é muito mais leve, então ele vai acabar com menos resistência e é vitória do Unicorn Sting. No fim das contas, é um combo sugerido divertido. Não necessariamente bom, competitivo, mas ele dá um show na arena. Sabendo lançar, ele consegue uma movimentação muito interessante, então a sugestão é bem-vinda por isso. Competitivamente, não recomendo. Mas eu espero que você tenha gostado desse teste. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até lá!